Seria muito bom, R$ 500 a nossa promoção, só anda pé quem quer. E olha, mais uma bicicleta elétrica também hoje, mas vamos para os R$ 500. Primeiro que vamos por partes, façamos como o Jack. Quero saber, ele ou ela, onde comprou? Vamos saber. Jefferson Rodrigues comprou lá na Bariferros. Alô Bariferros, pé quente hein? Pois é, do Jardim das Acácias. Olha aí Jefferson, parabéns, está levando então R$ 500. R$ 500,00 então hein Jefferson, arrasou. Que maravilha, que maravilha. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte.